as atividades dessa primeira noite. O evento é realizado com o apoio do Grupo de Pesquisa Interveps, Intervenção do Estado na Vida das Pessoas, liderado pelo professor Dr. Renato Bernardi, e em parceria com a Mega Fome, e recebe o patrocínio da Projúria e dos Estudos Jurídicos. Agradecemos desde já a presença de todos. Convido o professor mestre Felipe Ferreira para nos apresentar a parceira Mega Fome. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, eu sou o professor Felipe, sou mestre em Ciência Jurídica pela casa. Fico bastante feliz vendo o salão cheio. E fico mais feliz ainda porque, pela segunda vez consecutiva, a Mega Fome realiza em parceria com o GECIM oficinas práticas de oratória jurídica. Nós estamos aí, desde o segundo semestre de 2017 no mercado, nós já formamos mais de 1.500 alunos com as nossas oficinas básicas e intensivas de oratória. E, através de uma parceria que tem dado muito certo, a gente oferece uma oficina mostruário de oratória, que vai acontecer na quinta-feira. E, havendo a demanda, acredito que a gente vá ter pelas inscrições, a mesma oficina vai ser realizada na sexta-feira para aquelas pessoas que não puderam comparecer na quinta. Essa é uma oficina prática. Então, eu prometo que vocês não ficarão aí quatro horas me ouvindo falar a respeito de oratória. Todo mundo vai exercitar a voz, vai exercitar o corpo. A ideia é encontrar qual é o ponto de tensão, a timidez, aquilo que obstrui a fluidez da tua oratória. Então, para isso, a Megafone se serve de ferramentas que são propriamente do teatro para trazer para a nossa esfera de trabalho, que é o direito. Fiquem tranquilos, porque lá nós não trabalhamos com coaching, somos todos professores e instrutores. Então, realmente, a gente não trabalha com essa perfumaria, a gente trabalha com um método que é bastante eficaz. O valor do investimento é de R$ 20,00 por participante. Eu ficaria a noite toda aqui fazendo as inscrições. Nós já estamos na metade das vagas para a oficina de amanhã. Então, eu peço encarecidamente para que aqueles que tenham interesse em realizar a oficina amanhã, das 2h30 até as 6h30 da tarde, conversem comigo ali do lado da mesa de credenciamento. E peço também para que aqueles que não possam fazer a oficina amanhã, mas queiram fazer, deixem pelo menos a intenção de nome para que a gente consiga montar uma turma na sexta-feira. Esses R$ 20,00, eles também certificam os alunos com 5 horas de aula, que vocês podem protocolar nas faculdades, nas instituições. É um certificado próprio. E eu tenho certeza que, da mesma forma como a gente teve um retorno muito bom dos alunos no ano passado, a gente vai ter um retorno muito bom de todos vocês. Fico à disposição para tirar as dúvidas, para tratar a respeito. E agradeço pela atenção. Um bom evento a todos. Gabriel Garcia Marques escreveu em Crônica de uma Morte Anunciada que a fatalidade nos faz invisíveis. Nessa obra, ele nos convida a refletir sobre a nossa indiferença enquanto sociedade diante das diversas tragédias que nos são anunciadas todos os dias. Assim, com o objetivo de que essa noite seja uma lembrança constante contra a indiferença e uma provocação para que voltemos ao próximo e às suas mazelas pessoais um olhar mais empático, iniciamos o procedimento de abertura do quinto Dircílio. Convido, então, para compor a mesa de abertura do evento, o professor doutor Luiz Fernando Casmerzac, diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Convido também o professor doutor Fernando Brito Alves, coordenador do programa de pós-graduação do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. A professora-mestra Soraya Saad, neste ato representando o coordenador do curso de Direito. Professor doutor Renato Bernardi, coordenador geral do evento. Professor mestre Marco Antônio Toratti Jr., membro da comissão organizadora do evento. E a professora-mestra Bruna Rabelo Santiago, advogada e representante do escritório do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Gostaria de registrar também as ilustres presenças da Consuelo Bianchi Eloy, psicóloga judiciária do TJ de São Paulo, Raquel Pereira Bernardi, juíza de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Ourinhos, Adriana Puglerino, diretora do Centro de Ressocialização de Ourinhos, e José Uil Silva Araújo, também do Centro de Ressocialização de Ourinhos, e o professor doutor Rui Marques Elias, diretor de extensão da UEMP. Antes de passar as palavras aos membros da mesa, eu convido a bateria capial para apresentar o número deles. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto